Fala, alô, Fredão. Fala, Jéssica. Tudo bem com vocês? Galera, que maravilha esse trabalho que está sendo desenvolvido. Hoje, mais uma aula especial para você. Antes de a gente começar, dá um like aqui. Não se esquece de se inscrever no canal e divulgar para todo mundo. Que biologia agora está tudo aqui no canal para você. Em qualquer sete, em qualquer segmento, vai fazer prova. Estuda aqui com a gente, divulga para todo mundo. E eu tenho certeza que você vai desenvolver um grande abraço e roda essa pinheta. Sobre a difusão, é importante a gente montar esse esquema para ficar claro esse transporte na sua cabeça. Imagine que eu tenho duas soluções aqui. Solução 1 e solução 2. Beleza? A solução 1, coloco aqui, soluto. Show ou não? Enquanto que é 2, olha lá. Você já sabe. O que é mais concentrado? 1 ou 2? Muito bem. 1 é mais concentrado. Se você sabe que é difusão. O transporte ocorre do mais concentrado para o menos concentrado. O transporte aqui vai ser de 1 para 2, 2 para 1 ou não acontece nada? Fá a resposta. De 1 para 2, 2 para 1, não acontece nada. Muito bem, não acontece nada. Muito bem, não acontece nada. Não é de 1 para 2. Eu disse o que é isso aqui no meio? Não. Então, se isso for uma parede, passa o que? Nada. Deu para entender como é que a gente cai. Então, eu tenho que dizer que isso aqui é o que a gente chama de membrana permeável. Foi ou não foi? Agora sim. Se a membrana é permeável, ela permite a passagem. Se ela permite, vai de 1 para 2, 2 para 1 ou não acontece nada? Não, não acontece nada. Por quê? Não há dúvida, pelo amor de Deus. Porque eu não disse se ela é permeável ao soluto ou ao solvente. A integridade é lógico, lógico. Deu para entender? Então, permeável ao soluto. Agora sim. Vai de 1 para 2, 2 para 1 ou não acontece nada? Eu vou dizer mais nada. Toda vez eu... Não, você pode dizer. Ela vai de 1 para 2. Lembrando que o transporte ocorre até que as concentrações se igualam. Só que existe aqui uma coisinha importantíssima. Vamos lembrar isso aqui? O transporte do soluto ocorre até que as concentrações de 1 seja igual à concentração de quem? De 2. Beleza? Só que uma coisa importante de saber aqui, é que não ocorre variação, você entende? Delta do volume. Beleza isso? Não ocorre variação do volume das soluções. Apenas ocorre aqui a igualdade nas concentrações. Todo mundo entende isso? Tranquilo? Redondo? Sabendo disso, a gente já vai começar aqui a falar um pouquinho sobre o próximo carinha do transporte passivo, que é a osmose. Quem é a osmose? Osmose nada mais é do que o transporte do solvente agora. Só que, preste atenção, quando a gente fala de difusão, é de onde tem mais para onde tem menos. Beleza isso? Só que analisando o soluto. Agora eu vou analisar o quê? O solvente continua sendo de onde tem mais para onde tem menos. Só que o solvente. Só que olha qual o problema. Preste atenção. Nesse caso aqui, olha lá. O transporte ocorre do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Como assim, viu? Melhor. Vamos lá. Olha aqui. Aí, os recipientes. E aí, a solução. Beleza? Olha lá. De novo. De novo. De novo. Todo mundo aí? Solução 1. Solução 2. Agora você está craque. Presta atenção. Quem é mais concentrado? 1 ou 2? 1 ou 2? Muito bem. 1 é mais concentrado. Perfeito. 1 é mais concentrado do que 2. Então, o transporte ocorre de 1 para 2, 2 para 1, não acontece nada. Muito bem. Não acontece nada, viu? Como serve. Nunca mais você esquece isso. Porque eu tenho que dizer que isso aqui é uma membrana permeável. A quem? E isso ao solvente. Só que nesse caso, a gente pode falar que ela é semipermeável. Ela sendo semipermeável, aí a gente já entende que ela é ao solvente. Beleza isso? Tranquilo? Só que olha o problema. O que vai acontecer? O transporte vai ocorrer do solvente de 2 para 1. Todo mundo concorda? Tranquilo? Vai ocorrer para cá. Vai vir para cá. Beleza. No que ele veio para cá, o que é que acontece com isso aqui? O volume diminui. E aqui? Aumenta. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar é que na difusão, é. É um caso particular porque a gente está analisando o solvente. Então, o transporte ocorre até que as concentrações do meio 1 fiquem igual à concentração do meio o quê? 2. Perfeito. Beleza? Só que, só que, nesse caso, ocorre variação do volume. Entende a parada? Por que, viu, viu, vai ocorrer variação do volume? Porque aqui vai diminuir e aqui o quê? Aumenta até que a concentração se iguale. E como é que a concentração se iguala? Se eu diminuir aqui, a solução fica mais concentrada e se aumentar aqui, ela fica mais diluída. Deu para entender a parada? Olha, tranquilo isso aí. Deu para memorizar esses dois pontozinhos? Acho que isso é fácil. Acho que isso aqui é tranquilo. O problema é quando entra em casos, como exemplo aqui, é o que a gente vai trabalhar agora. Podemos fazer isso aqui? Tá o print. Tá o print. 1, 2, 3 e...